tô precisando cortar o cabelo mais um vídeo de perguntas e respostas e mais uma vez eu peço para vocês se vocês quiserem que eu respondo as suas perguntas coloquem nos comentários desse vídeo que eu respondo nos vídeos posteriores beleza e também ó me segue lá no instagram arroba vitori sui que lá eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além da gente poder interagir mais e você ficar sabendo um pouco mais da minha vida aqui no japão mas então vamos começar bora marcio avila e aí isso e tudo beleza agora tudo certo muito obrigado março tenho três perguntas barras curiosidades aí no japão dá para fazer aquele churras tipicamente brasileiro regado a muita escola o churrasco tipicamente brasileiro dá para fazer sim tem alguns quiosques que a gente aluga para fazer isso mas você tem que alugar e tem que limpar depois tem alguns lugares grátis até tem mas são bastante disputados na praia tem algumas praias que permitem mas você também tem que alugar o local e depois também tem que limpar tudo mas que dá para fazer dá sim você disse no vídeo que japonês é indiferente ao estrangeiro mas parece que ele entre aspas paga um pau para americano ou a sua impressão minha olha eu acho que a influência dos estados unidos aqui no japão é bem parecida com a influência dos estados unidos aí no brasil principalmente assim no idioma em algumas palavras que a gente pega deles lá né e também de alguns costumes como por exemplo fast food mas mesmo tão assim os fast food não são tão populares como são aí no brasil lógico que tem as empresas de fast food do sanduíche lá do em grandão e tal só que essas franquias elas não são assim como no brasil que todo mundo vai sabe o japonês ele gosta mais das comidas deles da cultura deles então tem a influência assim mas não é uma influência assim tão grande tanto que os costumes do japão são bem diferente do costumes do brasil dos estados unidos de qualquer outro lugar qualquer pessoa que veio morar aqui vai te falar isso como foi a recepção de the last of us parte 2 por aqui olha não dá pra dizer que the last of us the last of us parte 2 foi um sucesso de público porque você não via tanta publicidade quanto por exemplo de final fantasy 7 remake ou por exemplo de um dragon quest mas também falar que foi um fracasso é uma mentira tá certo que ele não ficou nos mais vendidos do japão mas mesmo assim o menos vendido do japão é uma venda substancial até porque o mercado japonês consome jogos mas eles gostam mais dos jogos deles que agradam a eles então quando se diz que jogos como god of war ou the last of us não fazem tanto sucesso aqui não quer dizer que eles foram um fracasso quer dizer que eles vendem menos em relação aos jogos que os japoneses gostam alex soares você falou em banners aí eu vou explicar é porque tem os banners que ficam nas lojas quando tem os jogos em lançamento e tal você tem algum seria legal ter e usar como um pôster para enfeitar para enfeitar game room parabéns pelos vídeos como sempre excelentes forte abraço então alex para pegar esses banners não é tão simples assim não é costume do japonês ele te dá essas coisas e não é costume também da gente pedir geralmente pedir é uma meio que falta de educação não sei se bem essa palavra mas não é comum pegar o que não é seu é algo muito complicado aqui geralmente essas lojas devolvem esses banners para quem trouxe o destino desses banners com certeza vai para o lixo mas é muito difícil pegar coisa que no ocidente não acontece tanto né você pode chegar lá e falar vai fazer o que que sair a não fazer nada então pode pegar mas aqui é mais complicado mas que eu só queria ter um banner por exemplo do ghost of tsushima eu queria que eu achei muito doido aquilo lá ou do próprio the last of us ou do final fantasy 7 remake é claro que eu queria mas aqui não é tão possível e tão fácil assim uma sopa de letrinha aí jsx máquina isso e nas escolas japonesas é ensinado o alfabeto romano latim ou apenas o hiragana e o katakana tem o candi também né olha jsx ou jsx não sei como é que você quer que chama nas escolas japonesas se ensina o alfabeto romano sim aquele chamam de romandi tanto que eles sabem na fábrica mesmo que eu estou a gente fala o nome das peças com alfabetos romanos mas é claro que eles aprendem por causa do costume da língua inglesa que é claro que é bem difundida aqui então japonês sabe hiragana katakana candi e também o romandi que é o alfabeto romano tem muitas cidades principalmente as maiores que todas as placas tem o nome em japonês e também tem o nome em alfabetos romanos aqui onde eu moro é um grande exemplo também aqui tem bastante brasileiros né mas tem cidades do interior e até aqui mesmo a cidade nos lugares mais isolados em que as placas são todas em candi iragana ou katakana aí só com gps mesmo rui silva e sui o japão sofre muitos terremotos você já sentiu algum você não tem medo abraços enormes de portugal olha só que pergunta legal até porque essa semana teve um terremoto bem grande de 7.3 na escala rister só que foi bem longe de onde eu moro na região que eu moro é uma região meio que privilegiado a incidência de terremotos é bem baixa por isso esse terremoto que foi em fukushima que é bem longe de onde eu moro não foi sentido por aqui quando essa notícia do terremoto muita gente me mandou mensagem tanto pública quanto privada no instagram aqui mesmo no canal perguntando sobre esse terremoto mas pode ficar tranquilo aqui não aconteceu nada e tá certo não vou esconder que ninguém está preocupado tanto comigo não tá preocupado mais com a coleção aí tá mas em todo caso você que se preocupou comigo eu estou bem e você que se preocupou com a coleção também ela está bem e se eu já sofri algum terremoto eu já sofri um terremoto exatamente há pouco tempo atrás creio que tem mais ou menos uns dois meses atrás que teve um terremoto de 4.3 eu vou contar para vocês como que aconteceu eu estava no trabalho e mais ou menos um ou dois minutos antes de acontecer meu celular começou a pintar e era um barulho diferente não era um barulho de mensagem mas eu não queria ver o que que era porque eu tava no meu serviço né e é exatamente um aplicativo que vem nativo na operadora que eu tenho aqui no japão que é exatamente sobre desastres coisas naturais assim e que ele vai de acordo com a região para mostrar que alguma coisa está acontecendo na região aí se você falar para mim o que você achou eu nem percebi que era um terremoto todo mundo desesperado vendo tudo balançando e eu tô achando que não era nada para falar a verdade eu sou muito desligado né eu não percebi que tudo tava se mexendo aliás eu olhei para o teto e vi que tinha uns enormes canos de ventilação que eles estavam balançando mas eu achei que era outra coisa não era um terremoto porque eu não sentia o chão tremer eu sentia mais ou menos que havia uma oscilação que eu estava tonto parecia então você imagina a cena todo mundo desesperado e eu lá querendo continuar a trabalhar conversando normal e aí quando terminou o tremor tocou uma sirene e aí quando a sirene parou todo mundo levantou e saiu correndo quem disse que o japonês organizado é calmo é uma mentira todo mundo saiu correndo parecia que era um desespero total eu ia morrer porque eu fui o último fui calmo para caramba eu não tava nem entendendo que correria aquela então tá aí em relação ao terremoto que aconteceu essa semana foi tudo ok ea coleção também em relação se eu já sofri um terremoto já sim e eu fui bem distraído nem percebi vladimir batani olá vitor olá vladimir parabéns pelos seus vídeos muito interessantes e divertidos é divertido todo mundo tá falando tô me sentindo um palhaço aqui mas tudo bem vamos lá seu canal é um dos meus preferidos a muito obrigado já fiz essa pergunta algumas vezes e vou continuar tentando é assim mesmo quem persiste um dia consegue porque sei que são muitas perguntas que você recebe é verdade recebo mais ou menos 300 perguntas cada vídeo que eu faço então vai lá o café é uma bebida consumida em boa quantidade aí no japão e as academias de musculação são populares obrigado e um grande abraço outro abraço para você vladimir café é bem consumido aqui sim todas aquelas máquinas que você vê nas ruas todas têm café também uma coisa que eu não me acostumo é que aqui no japão se toma muito café gelado isso realmente para mim não desce no verão até não tem nem muita opção porque todas as maquininhas só tem café gelado e aí quando não tem jeito eu tomo gelado mesmo mas o café bem consumido com uma variedade bem grande mas eu vou falar para você o café daqui é um pouquinho mais ralo apesar que todo mundo fala que o café daqui tem mais qualidade mas eu vou falar para você que eu sinto muita falta do café brasileiro com coador brasileiro com tudo brasileiro é fato que dá para você comprar o café brasileiro no mercado brasileiro ou até em mercado japoneses que tem os produtos brasileiros mas vou te falar que não é a mesma coisa é verdade você pode pegar o café daqui o coador daqui o açúcar daqui é e misturar lá que não é parecido ele é parecido mas não é igual eu sempre falo isso mas ninguém acredita eu sou especialista em café porque eu gosto bastante de café brasileiro eu sei que o café daqui é diferente mas é bem consumido sim em relação às academias academias são bem populares e o japonês não vai muito fazer musculação eles vão mais para fazer aeróbica nunca vi isso e é sério a grande maioria dos japoneses e japoneses que vão lá eles são os palitos vocês ficam fazendo aeróbica eles somem mas não sei porque que eles gostam de ser magro gente mas academia são populares sim quase sempre tá lotado o maior problema é o valor elas são bem caras em relação por exemplo ao brasil não sei como tá no brasil mas eu acho bem caro é mais mais ou menos o equivalente a 70 dólares por mês aliás né o japão se ganha bem mas também tem um dos custos de vida mais altos do planeta guarani olá isso olá guarani é um prazer acompanhar o seu canal o prazer é todo meu é natural um país que tem a cultura rica como a japonesa em algum nível influenciar de alguma maneira a vida de algumas pessoas mesmo elas não sendo japonesas mundo afora no ocidente por exemplo há muito do consumo da cultura japonesa seja em obras escritas cinematográficas arte culinária etc no japão há algo uma atividade qualquer coisa que é de grande interesse do povo japonês e que certamente não é do país algo que o povo do japão abraçou mesmo não sendo do japão tudo de bom e até a próxima para você também guarani essa pergunta é bem fácil o beisebol beisebol é o esporte coletivo mais popular aqui no japão e até o nome dos times eles são nomes dos times dos estados unidos se joga futebol beisebol em todo lugar aqui no japão tanto beisebol quanto softball se você andar domingo pela minha cidade você vai encontrar várias luzes acesas de longe você pode ter certeza é um campo de beisebol e também tem outra né apesar de não ser tão popular aí como no brasil que todo lugar todo mundo tá jogando futebol futebol também é um esporte que ficou popular aqui muito em razão do zico que é um ídolo aqui no japão então o que eu me lembre logo de cara é realmente o beisebol o beisebol é o que me vem mais à mente logo de cara mas aí eu tenho que pensar um pouquinho mais e fazer uma pesquisa mais abrangente porque deve ter muitas outras coisas que vem de fora né e que o japonês incorpora no seu dia a dia agora tem duas perguntas que são complementares então eu vou ler as duas tá a primeira do playtronic gamer primeiramente olá isso e tudo bem com você tudo bem e você playtronic em seus vídeos você sempre diz que os japoneses diferentemente dos brasileiros e do povo ocidental no geral não tem o hábito de colecionar videogames como também jogos sendo eles tanto atuais como principalmente retros mas o que você me diz a coisa a respeito do fujita um japonês que mora no japão onde existe até vídeo sobre ele onde ele possui uma vasta coleção de games onde o cara tem jogo desde a cozinha até o banheiro o que você tem a dizer sobre isso desde já agradeço atenção até aqui obrigado e esteja sempre bem para fazer bons vídeos vídeos como esse até mais e a outra questão é do meu amigo paladino multi arcade júnior e sui sei que colecionismo retrogames não é comum no japão me referindo aos nativos e não estrangeiros você conhece algum japonês que curte o colecionismo então vamos lá primeiro vamos falar do fujita o fujita ele é um humorista que também é um colecionador de videogames principalmente de cartuchos de famicom que é o nes são aqueles cartuchinhos coloridos ele é aficionado por colecionais então vamos lá o que eu falo é que o japonês em geral não tem tanto costume de colecionar se você pegar proporcionalmente você não vai encontrar japonês que coleciona aí eu respondo a pergunta do paladino eu não conheço ninguém que coleciona ou que alguém que me falou que conhece alguém que coleciona proporcionalmente existe muito pouco e aliás a única forma de explicar que existe ainda videogames e acessórios para se vender nas lojas de usados em tão grande quantidade assim é exatamente porque a procura é bem menor que a oferta e para a oferta ser maior que a procura quer dizer que tem menos colecionadores não quer dizer que não tenha nenhum colecionador eu só falei que proporcionalmente tem muito menos e também o que você falou corrobora com tudo isso que eu estou dizendo se uma tv ela foi mostrar o fujita é porque foi mostrar algo que não é comum e usual uma tv nunca vai mostrar algo que é comum e normal ela sempre vai buscar o extraordinário o que é diferente e alguém colecionar videogames é diferente tá certo que ele é um absurdo ele tem muito e vira uma bagunça ali mas para o japonês é algo como é o teus fala isso e tranqs tranqs aproveitando a pergunta de um de seus inscritos sobre esportes de tiro e uso de armas de fogo minha pergunta também não tem nada a ver com videogames aqui no brasil é comum se ver praças pessoas de todas as idades jogando xadrez damas dominó baralho etc aí no japão também tem esse cenário ou não abraços abraço para você também aqui não aqui os velhos são hardcore eles fazem atividades físicas mesmo lógico que eu já vi campos de botia mas eles jogam bastante aqueles gay de bola que chama gay to boro que é uns arquinhos que você tem que passar a bola por baixo deles e os japoneses mais velhos fazem atividade física mesmo eu nunca vi tanto velho andar de bicicleta como nesse país e outra coisa também jogando tênis de de mesa ping pong eu estava jogando com os amigos meus e eu sou mais ou menos assim que eu joguei na minha escola né campeonato com uma olivisa por exemplo que era um campeonato entre escolas particulares que tinha na cidade de são paulo e aí eu estava jogando com meus amigos e eu tava indo até muito bem até que chegou um velhinho mal velho ele tá fazendo hora é sério mesmo ela bem velho e aí ele pediu se podia jogar jogar com a gente jogar comigo no caso né e eu vou te contar eu me esforcei para caramba mas eu dei o sangue e quase ganhei ele ganhou de mim então aquelas histórias lá que você vê do senhor miagre tá certo que o senhor miagre batia em adolescente quase criança né então era uma coisa bem estranha mas para a época era legal mas realmente toma cuidado com os velhos aqui do Japão que eles são bom Everton Daniel Carraro e sui quase não acreditei quando um tempo atrás estava no direct com o ricardo numa live você entrou a ricardo ricardo games brasil eu me lembro disso caraca não acreditei que estava falando com você fiquei mudo cara aqui é isso cara o parecia um fã encontrando o que é isso nada não é só um cara comum aqui gosto muito do seu canal e aliás o único canal que minha esposa assiste comigo é o seu principalmente esses que tu fala do Japão ela não gosta de jogos eu entendo bem essa situação trabalho na área de segurança do trabalho como é essa área no Japão questão de EPI norma de segurança e tal aqui aqui no Japão é bem rígido na fábrica que eu trabalho é mais rígida ainda existe um cara responsável por toda essa parte de segurança da empresa para você ter uma ideia ontem mesmo aconteceu de uma funcionária amiga minha ter furado o dedo mas nossa fizeram um relatório entrevista mulher que ir embora e não deixaram porque queriam saber de como que aconteceu como não pode acontecer e todas as coisas assim os os IPIs tem que ter a vontade no setor eu tenho um monte de luvas aqui para você ter uma ideia e realmente é levado bem a sério toda empresa praticamente tem um setor responsável por isso e uma pessoa responsável por ter todos os materiais de segurança e todo mundo tá respeitando as normas de segurança inclusive sempre tem blitz que a gente chama de blitz né em que as pessoas vêm quais locais que podem acontecer algum acidente ou eventualmente pode que aconteça né e sempre a gente tem treinamento para sair porque aqui é um país que tem muitos terremotos mesmo não tem terremotos como eu falei sendo uma cidade mais privilegiada mas mesmo assim tem treinamento mais um vídeo de perguntas e respostas terminado e mais uma vez eu peço para você se você quiser que eu respondo a sua pergunta responda nesse vídeo vídeo coloque nos comentários desse vídeo que eu respondo nos vídeos posteriores a e não se esquece me segue lá no Twitter e no Instagram arroba Vitori Sui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal além de você poder ver um pouquinho mais da minha rotina aqui no Japão então me segue lá arroba Vitori Sui no Instagram e no Twitter eu sou Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais